Ronaldo, na minha frente, assim, mano, aí eu toco, eu falei, mano, eu não sei o sentido de que o Ronaldo ia me ajudar nessa questão de eu tá nervoso, aí eu bato. Ele tava de boa? Ele tava de boa, aí eu falei, mano, o Ronaldo é o que tá mais de boa, eu vou perguntar pra ele, aí bati nas costas dele e falei, falei, mano, velho, como é que você tá, mano? Tá legal? E aí? Aí ele vira pra mim, assim, olha pra mim e fala assim, o Jem, com o gentil dele, Jem, 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 eu tô cagado, mano, eu tô cagado. Caralho, o Ronaldo. Mano, eu tô cagado, estreia, meu filho, estreia, meu filho, tô cagado. Mano, quando ele falou isso, aí eu falei, mano, ferrou, não deu vontade de colocar a mão na minha cabeça, aí eu falei, agora já era. Aí entrei, se o Ronaldo tá assim, se o Ronaldo tá cagado, se o Ronaldo tá assim, imagina que eu não tô segurando aqui nas minhas caos.